No meu último vídeo eu trouxe um site onde a gente podia fazer o saque no mesmo dia E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um aplicativo que a gente também vai fazer o saque no mesmo dia Quer saber que aplicativo é esse? Quer ver como é que funciona? Fica no vídeo do início até o final que eu vou te mostrar passo a passo Mas antes disso eu vou pedir pra você, é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, se inscrevam gente Este é um canal onde você vai ter uma rendinha extra muito bacana E se você já faz parte dessa família, a gente curte aí, né? Pelo amor de Deus, eu tenho que ficar aqui mendigando um like Eu vou mandar o meu cheiro, se você que tá aí do outro lado quer cheiro também, inscreve aqui embaixo Nisso eu venho de tal lugar e eu quero cheiro, que eu estaria mandando cheiro pra todo mundo, tá certo? E o primeiro cheiro de hoje vai para Alice Correa, lá de Maceió Alice, um cheiro minha linda Vai também para Jack Costa, lá de Minas Gerais Já aqui um cheiro E o Ronei da Silva, lá de Suzano, São Paulo Um cheiro Bom gente, agora vamos para o aplicativo que eu vou mostrar pra vocês Bom gente, já fiz minha conta aqui, criei através de uma conta do Google, tá certo? E já ganhei aqui minhas 8 mil moedas E com essas 8 mil moedas aqui, eu já posso fazer um saque Exatamente isso que vocês escutaram Se você for aqui, ó, nessa parte de sacar Vocês podem ver, ó, 8 mil moedas, eu já poderia estar sacando uns 20 centavos É claro gente, que eu sei que 20 centavos não dá pra completamente nada Nenhuma bala se duvidar, não é isso? Mas qual é o nosso objetivo aqui? É ganhar 20 centavos ou ganhar muito mais? É ganhar muito mais, né? E eu vou mostrar pra vocês as formas que tem de ganhar muito mais neste aplicativo, tá bom? Olha, paga através de PagBank, Pix e através de recarga, ok? Vocês podem ver que tem aqui a parte de cupons Que eu já vou explicar pra vocês pra que funciona Agora vamos lá, ó Bom, a primeira coisa que vocês vão estar ganhando todos os dias É fazendo check-in É entrando no aplicativo, né? Você clica aqui, ó Check-in diário Aí você vai e já clica aqui, ó Faça check-in aí, ó 98 moedas Para obter duas vezes a recompensa O que a gente vai fazer? Para obter duas vezes o valor da recompensa Eu teria que estar assistindo o anúncio Então foi a parte que Icaro cortou Tá bom? Então já aqui, ó Venho aqui e recolho minhas moedas Tá bom? Aí vocês podem ver, ó E já aumentou aqui, ó 8.196 moedas Aqui, ó Eu vou ter isso por 30 dias E a cada alguns dias, ó Tem presente, ó Tá vendo? Depois da manhã eu tenho essa caixinha de presente Aqui, ó Depois de 7 dias eu tenho essa caixinha de presente E essas caixinhas de presente são mais moedas Que você vai conseguir um valor maior Tá bom? Eu sei que tem muita gente que fala Ah, mas esse aplicativo pra conseguir 30, 20 reais Vai demorar muito tempo Mas quanto tempo você passa no Instagram? Olha no site de fofoca As fofocas tudo combinadas já Quanto tempo vocês passam na página do Facebook? Olha no perfil dos outros Foto dos outros Então, minha gente Compensa mais estar aqui e ganhar qualquer coisa Qualquer coisa pra mim é lucro Ok? Então vamos lá, ó Aqui, ó Tem essa parte da roleta Que você também vai poder estar fazendo Rodando a roleta aqui Aí, ó Comece agora Clicou Você pode ver Você tem 10 giros por dia Então, recompensa aqui, ó Já clica aqui Recompensa Se eu quisesse dobrar duas vezes Assistirei um vídeo Não vou fazer agora Pro vídeo não ficar longo Aí vem aqui, ó Clica e pronto Você pode estar fazendo isso nove vezes Todos os dias Tá bom? E vocês podem ver que tá aumentando Minha moeda Aqui, ó Permita notificação Tá certo? Bônus de convite de indicação Tem sim É o bônus Como eu falei pra vocês Nisse Eu não tenho quem indicar Entra no meu grupo Telegram, mulher Ô cabra Entra no meu grupo Telegram Cria grupo no WhatsApp Fala boca a boca Pros primo Pra prima Eu sei que parente Parente, às vezes É mais difícil lidar com parente Do que com estranho Na verdade Porque os parentes Tem cada parente Gente ruim Que não quer ajudar De jeito e maneira, né? Mas fala com os amigos Cria grupos No Instagram Facebook WhatsApp Bom, aqui, ó Termine a tarefa Ajuda Termine a tarefa De ajuda Uma vez por dia Então você vai Completa isso daqui, ó Faça o download De aplicativos Também a parte Que você pode estar Fazendo download Tá bom? Clique em anúncio Para obter a moeda Tudo que você for tendo For juntando Guarda Para de gastar Com besteira Que se realmente Você quer ganhar Dinheiro Com a internet Você tem que abrir mão De algumas De algumas coisas É, vai eu falando De algumas pessoas Você tem que abrir mão De algumas coisas Supérfluas na nossa vida E dedicar aquilo Investir Porque futuramente Vai ter lucro Tá bom? Bom, esse daqui Tem muita, muita coisa Então o que eu vou fazer Gente, ó Eu vou fazer Algumas tarefinhas Aqui como assistir Vídeos Ler anúncios E neste instante Eu volto Para mostrar a vocês A quantidade de moeda Que eu consegui Tá certo? Gente, como vocês podem ver Eu já tenho bastante moeda E eu vou mostrar Para vocês Como foi que eu consegui Essas moedas Para que vocês também Podem estar fazendo o mesmo Tá certo? Eu olhei bastante Aqui o aplicativo Viu o que que dá mais moeda O que que dá menos moeda Então aqui Logo de cara Tem várias formas De você estar ganhando moedas Com este aplicativo Vocês podem ver Que tem muita coisa aqui Que eu concluí, ó Concluído Concluído Tá certo? Uma coisa que eu achei Bem bacana É essa parte aqui Dos vídeos Dessa casinha aqui, ó Eu vou estar cobrindo Todos os vídeos, tá bom? E vou deixar só Uma bolinha girando Para vocês ver Como é que funciona Mais ou menos, tá bom? Tá vendo isso daqui, ó São vários vídeos Tá coberto Mas tá vendo Esse baúzinho Pequenininho Que eu quero estar Colocando aí Para vocês É com esse baúzinho Aqui que você vai ganhar Bastante moeda Como é que se ganha As moedas, tá bom? Você clica em um vídeo Desse aqui, ó E aí Tá rolando o vídeo E com isso O baúzinho Também tá preenchendo Quando acabar De preencher Isso daqui Vocês não precisam Estar clicando Neste baú aqui Vocês vão botar aqui Tá certo? Vou mostrar para vocês Onde é que vocês vão botar Aí gente Vocês viram que preencheu Ali o baúzinho Todo Então eu vou botar Aqui, ó Recompensas E aqui, ó Tá vendo o número 1 Apareceu o número 1 Então você pode ir lá Direto Assistir vários vídeos Depois você vem aqui E só recolhe aqui, ó Aí clica em cima E recolhe a oferta Se você quiser Duas vezes mais O valor das 124 moedas Você clica em cima Tá certo? Se você não quiser Você já vai direto Para o próximo Eu fiz isso em vários Tá certo? Para conseguir o valor Mais rápido Aqui, ó Tem outra parte Que eu queria mostrar Para vocês Tem assim, ó Coloque o código Da pessoa Que ele convidou Então com isso Você, além de ganhar As 8 mil Você vai ganhar Mais 3 mil moedas Eu vou colocar aqui O banner Para vocês verem Tá vendo nessa parte aqui, ó Digite o código Então quando eu deixar o link Vai ter um código Aí vocês pegam o código E colocam aqui também Nessa parte Aí vocês vão ganhar aqui, ó 3 mil moedas A mais Então com isso Você consegue Bastante moeda E voltando aqui Você ganha com a roleta Como eu falei para vocês Com o saquinho Na raspadinha Tem esse aqui, ó Que eu não terminei todo Que só basta você Clicar aqui Fica raspando Você ganha também Bastante moeda E ganha esses cupons Também Esses cuponzinhos aqui, ó Que vai ser necessário Para o saque Tá certo? Então clicando aqui Vamos ver agora Quanto que eu tenho Eu tenho aqui o valor De 52 centavos Nesse mais é pouco É claro que é pouco Mas você precisa Se dedicar mais Para conseguir um valor maior Gente Esses aplicativos São de renda extra São pouquíssima coisa mesmo Então para você conseguir Você tem que ficar mais tempo No aplicativo Tá certo? Aqui paga pelo PagBank Pelo Pix E aqui Recarrega Como eu falei para vocês Agora eu vou sacar aqui Vamos sacar 20 centavos Vou sacar esses 20 Vou clicar aqui, ó Agora aqui, ó Sacar para o PagBank Você enviará uma inscrição Para o PagBank Por favor Preencha as seguintes informações Nome da conta Então eu vou fazer isso Eu vou colocar tudo certinho aqui E depois eu volto com vocês, ok? Sacou com sucesso Foi bem sucedida Verifica os detalhes no registro Então aqui, ó Ficou só 9.049 pontos ainda Que dá o valor de 31 centavos E aqui eu posso continuar Estar jogando todos os dias Já tem mais um baúzinho aqui Eu venho e abro aqui, ó E recolho Tem uma parte também Que vocês podem estar convidando pessoas, ó Convidar cada pessoa Pode obter 18 mil moedas, tá certo? É bom também Você sempre estar colocando O código de vocês Pedir para pessoas Colocar o código Que a pessoa vai ganhar Mais 3 mil moedas De indicação Para sacar no Pix Não precisa cupom Agora para o PagBank Vai precisar de cupom Tá vendo? 25 cupons 10 cupons Aqui 100 reais Já não precisa de cupom E é isso Acho que eu mostrei tudo Bom, meus amores Vocês viram aí o aplicativo, né? Eu consegui fazer um valorzinho Muito baixinho Mas se eu ficar mais tempo E me dedicar mais ao aplicativo Eu consigo um valor Mas vai ser um valor Que realmente não é muito É renda extra mesmo Para quem está nessa área Que quer ganhar dinheiro na internet Que quer ser o seu próprio chefe É muito bom Você também estar testando aplicativos Ver o que realmente paga Aquele que paga muito pouco Que não vai compensar para vocês Agora o que? Necessita de esforço e dedicação Porque nada é fácil Agora como eu já falei, né? Se para quem quer dinheiro fácil e rápido A gente não é aqui Não vai ser aqui o canal Porque nada cai do céu Tá certo, meus amores? O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça, gente De curtir o vídeo Curte bastante esse vídeo Um grande, grande beijo E até o próximo vídeo Tchau!